Querido Papai Noel, meu nome é Igor Fonseca Pereira, tenho 10 anos e sou autista. Como tenho pouca coordenação motora, meu monitor me ajudou a escrever esta carta. Neste Natal, gostaria de ganhar uma mochila escolar, mas se não for possível, gostaria de ganhar uma peça de roupa, uma camiseta M e uma calça jeans tamanho M ou moletom. Todas as crianças da escola escreveram demonstrando seus sonhos, seus desejos de Natal e depois foi colocado na urna para futuramente eles realizarem esses sonhos. E de roupa, roupa, roincal, mochila, bombons e lactas. Bom, bom lactas! Bom, bom lactas! Como que foi esse processo da escrita, ele teve ajuda para escrever? Sim, ele tem que ter ajuda, ele ainda não está alfabetizado, ele não tem muito conhecimento das letras, até porque em função da deficiência dele, ele tem uma certa resistência em algumas coisas, mas a gente consegue manter uma comunicação com ele e ele consegue também demonstrar os desejos, o que é melhor para ele, o que ele realmente gosta. O que ele pediu é porque é uma coisa que ele quer mesmo, que ele gosta. Foi ele que a gente fez toda uma explicação do que seria, como é que isso estava acontecendo e ele demonstrou o desejo de ganhar a roupa e a mochila. E a mochila! Tu gosta do Natal? Eu gosto! Eu gosto!